Sendo que o próprio Jesus fala de todos os caminhos, leva a Deus e a casa do meu pai tem muitas moradas. É uma necessidade de odiar aquilo que não é igual a você, que aí é mais fácil, aí você já não quer mais nada. Você não quer saber não onde esse povo mora, o que esse povo sente, o que eles passam, qual é a situação deles, o que eles comem, o que eles bebem. Porque você passa a odiar aquilo que você não conhece. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Salve a sete linha divina que está ligada ao pé do pai, salve a senhora santa dessa conversa que nós já tivemos de tempo. Trazer muita paz, muito esclarecimento para os fichos que há de estar presentes nessa hora. Salve meu filho. Salve pai Joaquim, seja muito bem-vindo. É meu filho. Eu sei que vocês gostam de prozear mais eu, mas eu acho que cada vez mais e mais vocês têm que fazer esses trabalhos. Eu sei que é difícil, mas precisa mais, porque parece que quanto mais se fala, mais o povo vai virando uma espicula de rodinha que não acerta. E vem mais dúvida, e mais dúvida, e mais dúvida. E viver é uma coisa tão fácil, né filho? O povo vem procurando tanta dificuldade nessa vida. Mas vamos lá, meu filho. O que eu posso fazer pelo seu? O que nós vamos conversar hoje? Pai Joaquim, eu creio que o senhor sabe da conversa que eu tive com o Fernando aqui agora, do incômodo que ele tem, e que eu também tenho esse incômodo. Só que eu nunca falei pra ele, abertamente, sobre isso. Nós podemos abordar esse assunto hoje? Pode, filho. Eu tava aqui do ladinho, escutando, só que você tava conversando, falando, vamos, vamos tocar pra frente essa conversa. Porque eu não sou dono da verdade. Mas, de um jeito ou de outro, dá pra esclarecer, filho, sobre o que é verdade e o que não é verdade, né filho? Uhum. Eu vou tentar, eu não quero ser bruto pra começar essa conversa, sabe pai? Mas, a impressão, e pode ser uma impressão errada que dá, é que todo mundo parece que quer sempre ver alguma coisa no negativo. Sempre quer ver alguma coisa ruim, quer saber sobre coisas ruins. Então, dá uma impressão muito ruim e a falta de um conhecimento sobre uma cultura religiosa, faz a pessoa demonizar aquilo. Tudo que aquilo que você não sabe é o demônio, né filho? É pai, eu tô tentando falar da forma mais tranquila possível. Eu até recebi algumas perguntas sobre isso há um tempo atrás. E até mesmo um comentário que eu disse, por que você aborda tanto o negativo? Eu não abordo o negativo, eu mostro aquilo que eu acredito que seja um ponto pra que se precise melhorar. Há uns tempos atrás, meu filho, até saculejou lá pros lados do Oriente. Os povos lá dos nepalês. Morreu muita gente. E uma pessoa veio conversar mais uma vez lá no atendimento, e falou assim, mas o que aconteceu ali não é Deus se irando, porque eles acreditam em outras coisas, aquilo que não é verdade. Você acha que Deus vai mandar a ira por causa da fé da pessoa? E não mais os povos lá que é budista, né filho? Se o anel não aceita Jesus, aí muitas pessoas pensam que Deus se o vinga por causa disso. Onde é que tá o entendimento, meu filho? Onde é que tá o entendimento? Tem uma história que o povo fala que, depois que Jesus veio, todo mundo que declarar que ele é o senhor salvador, vai chegar no reino do céu porque tá declarando a glória dele. E antes dele vir, como é que era, filho? Pra onde é que esse povo foi? Entendo o que o senhor quer dizer. Então, assim, antes dele vir, aí o povo que, aí fala assim, mas o povo que acreditava em outras religiões, mas aí eles têm necessidade de ser julgado no dia do juízo final. Fih, eu não posso julgar um povo que não sabia nem o que que ele era, que tinha e tem suas regras, que tinha e tem suas leis, que tinha e tem seus deuses. Eu não posso enfiar pela goela do povo a fé que vocês têm, que é uma fé que está cega. Você quer ser julgado? Você já julgou dentro da sua lei, mas eles? Onde é que tá esse bom senso de chegar e falar, só essa que é a certa? Sendo que o próprio Jesus fala de todos os caminhos, leva a Deus e a casa do meu pai tem muitas moradas. É uma necessidade de odiar aquilo que não é igual a ser? Porque aí é mais fácil, aí você já não quer mais nada. Você não quer saber não onde esse povo mora, o que esse povo sente, o que eles passam, qual que é a situação deles, o que eles comem, o que eles bebem. Porque você passa a odiar aquilo que você não conhece. Isso é uma cegueira. Antigamente, eu até entendo que existe uma máxima, existia uma máxima, que eu não concordo com ela, mas existia, que é o temer o desconhecido. Agora parece que não é só o temer o desconhecido, mas odiar o desconhecido. E o desconhecido, às vezes, é um vizinho de uma cultura diferente, uma pessoa próxima. E esse ódio não é, digamos assim, mais filtrado. Ele é passado abertamente. É que nem o povo fala dos povos maçônicos. Se você soubesse, meu filho, durante essas águas que subiram lá nos povos do sul, a quantidade de gente maçônica que ajudou em silêncio, aquele povo, e o povo fala que eles não seguem nosso senhor Jesus Cristo. Meu filho, mais de 90% dos homens que estão lá, das lojas que falam, dos maçônicos, é tudo cristão. Mas é aquele que não conhece, não sabe o que acontece lá dentro, o que quer falar lá dentro, que vem jogar perto falando que é coisa do cão. É tão fácil, né, filho, julgar os outros. É, meu filho, Jesus falava para não julgar. Ele falava, não julgue. E você acha, meu filho, Deus é tão poderoso, tão poderoso. Se aquilo tivesse incomodando tanto ele, ele não mandava um raio, mandava derrubar todas as casas dos maçônicos? Não é? Então, será que Deus atua tão diretamente assim, conforme a sua vontade? Porque você faz as vontades de Deus. Você chega e fala assim, ah, Deus fica triste com isso aqui. Ué, agora você sabe, entendo da tristeza de Deus, você é representante de Deus na Terra? Porque você sabe o que ele pensa, o que ele vai fazer, o que ele vai jogar e para onde você vai mandar. Então, você é a própria consciência de Deus. Não é, meu filho? Verdade. Mas vamos lá. É um tanto quanto interessante, pai, porque sempre houve uma... sempre houve uma... como é que eu posso dizer? Uma rejeição cultural entre culturas. Isso é comum, sempre aconteceu. Mas, de uns tempos para cá, está, digamos assim, muito violento. Parece que o buscar não é mais um buscar de evolução, não é mais um buscar da espiritualidade individual, mas sim uma busca por aceitação de um grupo, independente de que tipo de conteúdo esse grupo pregue ou siga. O que eu quero dizer, pai Joaquim, porque é triste comentar isso, mas há uma necessidade de odiar hoje tão grande, de demonstrar esse ódio e não filtrar ele, seja ele com palavras, conteúdos ou ações, que chega a ser até um pouco assustador. Imagino que não falam da nossa Umbanda, que não falam das culturas. E o pior é que as culturas, hoje em dia, pai, não é só uma cultura que faz isso da outra. Parece que abriu-se um leque para que outras culturas se manifestem e se manifestem para o ódio também. Tirando a cultura de Umbanda, que eu nunca vi, e o Budismo também, que eu nunca vi. Mas até já vi pessoas da própria religião falando mal da religião do jeito que um segue do outro. É. A pessoa sempre acha que o lado que ela está virando o cardo é o mais certo. Mas tem que considerar que... Eu sempre falo isso. Todos os terreiros é quintal de Oxalá. E todas as religiões têm alguma coisa de bom. O que não tem de bom é o ser humano. É o ser humano que vem e condena, ele julga, e se ele puder, ele já tem... Se ele tiver... Olha, tem muita gente que se tivesse a chave do inferno ela já mandava muitos vizinhos para lá. Não é. A pessoa tem certeza que o outro vai, se ela tivesse a chave, ela já mandava o seu próximo para lá. E olha que essa crença de inferno é relativa de cultura para cultura. Mas tem fé, tem... pessoa que depende mais do inferno do que de Deus, meu filho. adora o inferno. São os adoradores do inferno. São os adoradores do inferno. Mas fazer o quê? Se o conto da carocha conseguiu convencer as pessoas dessa história, esse medo, que vai para Deus por causa de medo. É. É porque você vê como que está o nível de entendimento do ser humano. Isso não precisava nem de leitura, meu filho. Não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo. Basta ter uma coisa chamada bom senso. E o povo não tem. Juntou um com o ódio e com o outro, se puder vai tacar uma tocha no primeiro terreiro que ele vê. Lá em tocha, está acontecendo esse evento que é as Olimpíadas, um evento mundial de esportes, pai. E teve algumas simbologias lá representando outras culturas e as pessoas, por não entenderem, já caíram criticando. Isso que o Fernando estava conversando comigo ainda agora. Meu filho, né? A história do cavalo? É, a história do cavalo é uma das histórias. Meu filho, o povo está esperando. Esse cavaleiro do apocalipse, que vem chegar e anunciar o anticristo, eles adoram o anticristo, meu filho. Eles não conseguem dormir sem esperar que amanhã venha o tarde do anticristo. Eles adoram o anticristo, porque ficam toda hora enxergando ele em tudo que é lugar. Se um homem vindo em cima, um homem poderoso sentado em cima de um cavalo branco representa o anticristo, o homem lá da terra da França, o chapeludo, como é que ele chamava? Napoleão. Pois é. O cavalo dele era branco. E ele era o sinal do anticristo. Para quem não gostava da França, é. Ué. É verdade. Tudo aquilo é... Não é, filho? É verdade. O homem dominou a terra de todo mundo. Teve morte, teve guerra. Subjugou muita gente. Ele dominou tudo. Para quem era dominado, ele era o próprio anticristo. Mas o pobreza falou do cavalo, meu filho. Ah, cavalo. Cavalo é aviso do anticristo. Será que vai ser um cavalo mesmo, filho? Cavalo é o tempo do tempo passado. Será que no futuro, quando tiver o aviso de um tarde anticristo chegar, será que em cima de um cavalo que ele vai vir, enfim? Hum. Não creio nisso não, pai. Eu vou dar uma ideia para você. Toda pessoa que serve como médio, nós chamamos de cavalo. Nós estamos cavalgando aquele médio guiando ele para poder ser o nosso cavalo. Será que uma pessoa qualquer, que ela serve de instrumento para outras ideias, a ideia do consumo, da riqueza, do poder, será que essa pessoa não é o cavalo daquela energia que se manifesta? Vocês estão esperando um cavalo, uma égua chegar e você vai ver que é outra coisa. Esse cavalo e égua vai ser o próprio ser humano agindo no serviço do desejo do ser humano. Isso é a vida. E, sinceramente, tem o Cristo, tem o anticristo, tudo tem o outro lado da moeda. Será que o anticristo não é o próprio ser humano encarnado hoje quando ele é representação do próprio ódio? Bem colocado, pai. Bem colocado. Cada vez que eu dei o seu próximo, você é o próprio anticristo. Você está esperando ele vir sentado em cima de uma régua? Você mesmo está sendo ele. É. Cristo era o amor. Quando você prega alguma coisa contra o amor, você está sendo anti-energia crística. Pois é. Aí junta um, dois, três. Junta quatro, junta dez. Junta cem, junta mil. Uma igreja toda que odeia o outro porque se acha o mais certo, o verdadeiro, tu vai passar pela porta. Vai para os céus, o outro vai para o inferno. Eles estão sendo o anticristo sem querer. Você acha que a dona igreja católica devia levar mais um puxão de orelha nos tempos que ela andou mandando o povo para a fogueira? Você acha que ela estava caminhando no caminho de Cristo? Não. Então, ela mesmo guiava, ela mesmo ensinava. E sabe o que o povo faz hoje? Ah, eu não sabia disso que aconteceu, não. É porque basta não ler que você não vai saber mesmo, não. Basta não querer saber da história que você não vai saber. Eles ainda acham que foram pouco os africanos que foram escravizados nessa terra. Eles acham que a dor no lombo não foi tão grande. Eles acham que nós não fomos tão judiados do jeito que fomos. Então, essa que é. A minha dor é de ver a pessoa diminuindo o outro. Sempre diminuindo. e achando que ela é superior. E enxergando loucura nas coisas mais fora da razão para poder odiar. Pai, eu vou fazer uma pergunta agora. O senhor fica livre para responder ou não. Mas, esse povo todo acontecendo assim, como é o trabalho para lidar tanto quanto eles estão aqui na matéria e quanto desencarna, pai? O problema não é tanto na matéria. É quando esse espírito cego chega do lado de cá e nós temos que cuidar dele. São os mais revoltosos de todos que ele vai estar diante de uma outra realidade. Meu filho, tem sacerdote aí, que vocês chamam de cristão, que eles afirmam que o espiritismo é uma fraude. Será que o espiritismo é uma fraude? Será que a vida antes da encarnação e depois também, será que isso é uma fraude? Eles têm uma necessidade tão grande de afirmar algo para poder derrubar o próximo e não enxerga onde está a verdadeira verdade. É complicado falar, pai, porque tem o exemplo, o exemplo do Cristo, o exemplo do que é pregado dentro da Umbanda, paz, amor e caridade, dentro dos outros cultos, não é pregado na sua, desde a sua raiz, alguma coisa que leve a isso. isso tudo foi manipulado de uma forma a gerar grupos separatistas com um cunho religioso, religioso, perdão, que tem um peso até muito maior do que só uma cultura, para colocar Deus para dar fim a um determinado objetivo, seja esse objetivo qual for. Fim, eu vou falar uma coisa que eu tenho nas minhas ideias, mas eu acho que pensando, matutando como velho, eu estou pensando certo. o Cristo veio uma vez, encarnado num homem e a missão do Cristo veio em outros homens, vieram vários mestres, o cego que quer enxergar só um, o cego que quer enxergar só o dele, só quer comer o arroz e feijão dele, não come do outro. Se você olhar que aquele Cristo que veio uma vez para ensinar cada um para um povo diferente, no futuro, vocês estão esperando ele voltar? Fio, será que ele não vem de forma coletiva? Ele veio de uma vez num homem, será que agora ele não vem o espírito dele manifestado de forma coletiva, as pessoas sendo o próprio Cristo? Só não vai ser aquele que não aceita a sua divindade. E não aceitar a divindade basta não pensar do jeito que eu penso. Que o jeito que eu penso é fim de peixe, fim de peixe, peixinho, fim de Deus, eu estou ensinando o povo, meu filho, a parar de depender de padre para poder comungar. Que o padre te condena, ele fala, você é casado duas vezes? Você é amaseado? Você é crismado? Você é isso aí? Então não pode comungar quando você faz alguma coisa. Então você chega em casa, faz o seu pão, o seu vinho, pede para o Espírito Santo descer naquele momento, abençoar aquilo para os seus, porque ele não falou fazer isso, só os padres podem fazer isso aqui. Ele fala assim, fazer isso em memória de mim. Então, meu filho, se você está em um estado de graça, em um estado de oração, até mesmo a vez pode vir de um jejum antes, pedindo alguma coisa, uma oração, você faz um pão para a sua família e divide, ou até mesmo com o irmão, você está fazendo, representando Deus, você está sendo um sacerdote de Deus. Por que você tem que depender dos outros? Se você muitas vezes tem que estar com o seu espírito muito mais limpo para quebrar o pão e dividir com os seus irmãos. Onde é que está escrito na Bíblia que só o padre pode quebrar o pão? Onde é que estão as regras? A regra, meu filho, é agir bem. Agir bem. Isso é estar em estado de graça. Eu estou ensinando isso para o povo. Isso que o senhor falou ainda agora de esperar que a energia crística volte à Terra como um espírito coletivo para um todo, para uma elevação toda, eu acho que é uma coisa tão mais grandiosa de se buscar, de se esperar. Eu acho que a palavra não é nem esperar, é realmente buscar isso. É porque a forma anticrística ela já está presente. Cada vez que você é contra o que o próprio Cristo ensinou, você é o anticristo. Vocês ficam sempre esperando uma pessoa, a personificação. A pedra de tropeço tem que criar chifre e rabo e ter cheiro de enxofre. Vocês precisam de um ser. E se esse ser ele se espalha na consciência do ser humano. Sendo que todo ser humano é divino e toda divindade tem duas faces. Verdade. Essa energia anticrística ela é muito comum hoje e as pessoas até mesmo que são contra ela talvez não consigam perceber a potencialidade disso. Cada vez que você pragueja, cada vez que você acha que eu sei melhor, cada vez que você acha que o outro é coisa do diabo, cada vez que você critica o outro sem conhecer, você está sendo o próprio anticristo. E não é isso que Cristo quer. Verdade. É uma verdade, pai. Tem tanta coisa, tem tanta mitologia que as pessoas acreditam como essa do cavalo, que vai chegar alguém montado num cavalo e as trombetas, que vai se ouvir trombetas. Eu acredito que se fosse pra acontecer alguma coisa assim com tanta barbaridade que já aconteceu até hoje já deveria ter dado algum sinal. Como não tivemos um sinal que pudesse ser digamos assim visto ao começo do fim, um fim é sempre um novo começo, pai. E eu acredito que o conhecimento que vem sendo pregado eu vou falar da Umbanda, mas isso pode ser um conhecimento geral, mas dentro da Umbanda isso é muito falado. Você pode renascer a cada dia, fazer um novo renascimento, se tornar uma pessoa melhor a cada dia e isso não está sendo colocado em prática. Pratica o bem, pratica a simplicidade, conhecimento, entendimento. Não fica esperando o fim de mundo porque esse fim de mundo não chega tão cedo, meu filho. Não chega, vocês vão morrer e o fim do mundo não chega. Vocês vão morrer e o fim do mundo não chegou ainda, filho. Graças a Deus por isso. Esse povo quer tanto ver esse homem chegar num cavalo, vai passar muito tempo, e se raio dessa égua não chega. Também posso estar enganado, mas dá uma impressão de que ah, eu não falei, eu não avisei. Mas é por isso, meu filho. Eles querem ver o mundo começar a explodir, o mundo começar a acabar só para ele falar eu não avisei, eu estava certo. Você sabe por quê? Porque isso aí chama ego. Ele não está preocupado se um está sofrendo na hora de uma explosão de bomba, se o outro está se afogando na hora do mar que se levantou, se o outro está no terremoto, a única coisa que ele vai falar se eu não avisei, se tivesse seguido a minha lei cristã, olha, você estava se salvando, mas agora não, você não é cristão, você vai para o inferno, eu não avisei. Isso tudo vai ser levado na hora de pesar a sua consciência. É doído. Essa compreensão quando você não tem carne, o senhor me corrija, mas isso deve ser doído demais. Fim, o se achar melhor já te aproxima da arrogância e essa arrogância não é de Deus. Vou voltar só um pouquinho, pai, agora na questão do trabalho do senhor, como o senhor falou que o trabalho maior é quando vocês têm que cuidar do espírito que está revoltado, para lidar com esse sentimento sem a densidade da matéria deve ser muito difícil, pai. Não, você tem que dar o tratamento próprio para ele ficar adormecido a maior parte do tempo até começar, tem um tendimento, porque imagina uma vida inteira de informação errada que foi deixada nesse espírito. Então ele se livrar de tudo isso. Imagino. é esse tipo de comentário que o senhor faz, pai, que eu fico pensando nossa, como eu preciso melhorar em tanta coisa que às vezes você conversar um tempo com uma pessoa e tentar trazer uma visão diferente de uma situação é tão difícil aqui. Eu fico imaginando aí que é pura consciência. É, meu filho. Lá de cá é lá da consciência e tentando guiar aqueles que não querem ter consciência. Eu me sinto muito pequeno para continuar fazendo esse trabalho, meu velho, mas graças a Deus que eu tenho muita ajuda. Obrigado. Mas é um trabalho de formiguinha, Fih. Se você conseguir chegar em uma de duas nem três pessoas já está bom. Pelo menos nós deixou de plantar o que os outros estão plantando lá fora, que é ódio. Axé por isso, pai. Isso é muito esse trabalho. mas é difícil, é difícil, mas tem momentos que, como essas nossas conversas que trazem um pouco de acalento para mim, acho que não só para mim, mas para muita gente que nos ouve também. Ah, meu filho, mas você pode ter certeza que mesmo do povo que te segue tem jeito que tem essa arrogância de achar que o do outro está errado, que o do outro é satânico, que o do outro é infernico, que o do outro tem diabo, que o do outro é. Ah, meu filho, você pode ter certeza eu dei o exemplo dos povos maçônicos, mas que tem gente aqui que te escuta e que tem certeza que o povo maçônico é o povo da da maldade. Porque aquele que não sabe, só fala asneira e planta asneira e tem gente que engole asneira, se alimenta disso. É verdade. Eu acho que em toda cultura, toda religião, não vou falar cultura, não vou falar toda religião, tem alguém que não é bom. Está ali que precisa de um pouco mais de ajuda, que precisa de um pouco mais de entendimento e não é por culpa da religião, mas talvez por culpa ou da educação que recebeu, da vida que teve até o momento, mas todo mundo tem oportunidade de mudar enquanto está vivo. Eu vou falar em poucas palavras, as grandes religiões, não todas, mas as grandes religiões, elas estão a serviço do governo, dos seus governantes. para controlar o povo. É aquela questão de você colocar religião junto com uma cultura para um determinado propósito, como a gente já falou, e seja lá qual for o propósito. Eu acho, meu filho, que conseguimos pelo menos dar o primeiro passo para o povo se esclarecer. E parar de pensar besteira e ficar esperando essa égua chegar toda hora, porque essa égua não chega cedo não, filho. Axé, meu pai, que seja assim. Se chegar alguma coisa parecida com isso vai ser muito difícil e a gente já teve alguma coisa para abrir os olhos e não abrimos. É. Então, se os outros estão caindo nas conversas de acreditar em bobeira, firma a cabeça e você vai ver que as coisas não é essa ilusão, o sonho, a história da carocha que vocês ficam esperando, não. Firmeza e fé que as coisas vão para a frente. Para de acreditar tanto nessa coisa. Tudo é obra do maldoso, tudo é obra do inimigo, tudo é obra do espírito, às vezes é obra da mente mesmo, eu falo que a esquizofrenia é individual. Todo mundo tem um pouquinho de doideira. Só que tem gente que é mais doido e não aceita. Né, meu filho? Verdade, pai. Eu deixo vocês na paz dos pretos velhos que esse mês que está se começando o mês de agosto, que aqui nessa terra vocês entregam para Baluaê as curas que for necessária, que esse não seja o mês do desgosto como vocês sempre falam, mas seja o mês de esperança e de muita paz e trazendo o fortalecimento da fé, da esperança e do amor cada um, né, filho? Ah, xé, pai. Então, com Deus me vim, com Deus me vou. Xé. Música 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 Legenda Adriana Zanotto